Eu sou a Gabriela do Norubê e eu tô no Colégio Consolato desde o pré 2, eu entrei no colégio em 2011, eu adorava participar das festas comemorativas que tinha no colégio, eu já participei da noite do soninho, na festa de formatura, você sai do pré 3 e vai pro primeiro do ensino fundamental, já fui no NR, já participei de várias outras coisas porque eu fazia parte do grupo do balé, do jazz e do violão, então eu participei de várias coisas no colégio, eu acho que eu tenho foto de tudo isso ainda e eu tenho muitas lembranças boas do colégio porque eu adorava fazer parte dessas coisas, de apresentar lá e ir no palco e ensaiar e fazer a roupa e a maquiagem, sempre que eu ia no colégio o pessoal da portaria, da limpeza e os professores sempre me recebiam muito bem, com um carinho, então eu tenho um carinho muito grande pelo colégio, por todos eles, eu sinto falta de tudo isso, mas ainda não tem como eu apresentar porque não tem como a gente ir para o colégio, mas assim que a gente voltar eu tenho certeza, eu vou continuar me apresentando em muita mais coisa porque eu adoro fazer parte de todas essas celebrações que o colégio tem. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata.